Hoje, Evangelho de São Mateus capítulo 23 versículos de 1 a 12 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse Os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem Atam fardos pesados e esmagadores e com eles sobrecarregam os ombros dos homens Mas não querem movê-los sequer com o dedo Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens Por isso trazem largas, faixas e longas franjas nos seus mantos Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados rabi pelos homens Mas vós não façais chamar rabi, porque um só é o vosso preceptor E vós sois todos irmãos E a ninguém chamais de pai sobre a terra, porque um só é vosso pai, aquele que está nos céus Nem vos façais chamar de mestres, porque só tendes um mestre, o Cristo O maior dentre vós será vosso servo Aquele que se exaltar será humilhado E aquele que se humilhar será exaltado Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Bem, Jesus faz duras acusações desmascarando a hipocrisia dos escribas e fariseus Que pregam e cobram fortemente dos outros uma conduta religiosa E na verdade, não a cumprem O espírito religioso e o coração embebido do amor de Deus A que foram chamados a ensinar e praticar Passa a ser então uma farsa A vaidade obscurece seus corações A humildade se torna inexistente em suas vidas E a ganância por poder Os torna obcecados pelas regras e pelas aparências Essas palavras de Jesus podemos muito bem trazê-las para as nossas vidas Onde tantos escribas e fariseus reinam em nosso mundo Numa disputa de vaidades para ver quem manda mais Quem aparece mais Quem é o melhor E quem pode se tornar referência de bondade e perfeição para os outros É possível que venhamos a nos encontrar em muitas situações Com os mesmos comportamentos dos escribas e fariseus Porque a vaidade já laçou a muitos em todos os tempos Jesus sem dúvida Vem em nossas vidas como uma bússola Para nos orientar a que direção estamos indo E onde pretendemos chegar E se nós queremos nos aproximar de Deus verdadeiramente Jesus nos dará a direção Por isso, suas palavras e seus ensinamentos são atemporais Então, que as palavras de Jesus Possam reinar verdadeiramente em nossas vidas Amém? Eu deixo esta reflexão para o dia de hoje E deixo aqui também o meu abraço fraterno Tereza Calonge Tereza Calonge Tchau.